Olha, por sorte, ninguém teve ferimentos graves. O motorista de 62 anos diz que o freio falhou, mas o teste do bafômetro constatou que, na verdade, ele tinha bebido. E para piorar a situação, a Polícia Rodoviária Federal descobriu que ele nem ao menos é habilitado para transportar passageiros. O acidente foi na rotatória do trevo das BR-1513-414 no perímetro urbano de Anápolis. O veículo tinha saído de Jaraguá e estava indo para Planaltina, no Distrito Federal. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os passageiros sendo retirados do ônibus, a maioria crianças. Por causa da batida, o congestionamento foi grande na rodovia. Funcionários da concessionária que administra a rodovia ajudaram a controlar o trânsito. O motorista do ônibus contou aos policiais rodoviários que o veículo perdeu os freios quando ele estava acessando a alça de acesso à rotatória da BR-153 com a 414. Um carro de passeio já estava na rotatória quando o ônibus bateu na lateral desse carro. Os passageiros do ônibus desceram bastante assustados e eles ficaram bem aqui, nessa sombra, à espera, então, da Polícia Rodoviária Federal. Por causa da segurança, os passageiros, a maioria crianças, esses passageiros foram orientados, então, a deixar esse local aqui, já que fica bem próximo à rodovia, um local de intenso tráfego de veículos e caminhões. E eles foram encaminhados a um outro espaço, um galpão aqui próximo, até a chegada de um outro ônibus vindo de Planaltina do Distrito Federal para que essas pessoas sigam a viagem. Ao fazer as medidas cabíveis, a gente constatou com o etilompo que ele se encontrava embriagado. Deu um teor alcoólico de 0,29. Não foi crime, ele não foi encaminhado, mas fizemos as medidas administrativas cabíveis. 57 pessoas estavam no veículo. As crianças participavam de um campeonato de futebol em Jaraguá. A Polícia Rodoviária precisou parar o trânsito para os passageiros conseguirem fazer a travessia em segurança. Muitas famílias estavam com malas e colchões. Uns dois ou três foram encaminhados para o hospital, mas não com lesões, estavam um pouco nervosos, mas foi tranquilo. O ônibus foi apreendido. O motorista autuado por dirigir embriagado. A polícia faz um alerta ao contratar ônibus de excursão. Dê uma olhada primeiro, dê uma volta no ônibus, olha a questão dos pneus, olha se o pneu está bom, olha se o motorista tem alguma atitude suspeita, se ele está com o olho muito vermelho, está lá crimejando. Qualquer coisa suspeita, você pode chegar, indaga o motorista, porque se tiver alguma coisa suspeita, você pode falar, olha, eu tenho que ver se esse motorista tem condições de seguir viagem. Sobre o motorista bêbado e sem habilitação para o transporte de passageiros, nós não conseguimos contato com a empresa que é de Brasília.